Minas Gerais, aqui o PT ouve mais para fazer melhor. Eu sou o líder do bloco do governo Pimentel na Assembleia. Nós, deputados, ajudamos a construir o acordo histórico com os professores. Para o PT, educação é prioridade de fato, no compromisso e no governo. Para viver melhor na região metropolitana, é preciso garantir mais investimento no transporte público. Por isso, a nossa luta é pela ampliação do metrô e pela implantação do trem metropolitano. Música